Os mil consumidores cadastrados na tarifa social em Pernambuco não vão precisar pagar a conta de luz de abril a junho. O benefício foi garantido por uma medida provisória do governo federal. A Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, orienta que os consumidores residenciais de baixa renda não precisam pagar a conta de luz no período entre 1º de abril e 30 de junho. Os clientes residenciais classificados como baixa renda e com consumo mensal de energia de até 220 kWh terão 100% de desconto na tarifa de energia elétrica durante o período que vai de 1º de abril até 30 de junho. Essa medida foi editada pelo governo federal e vale para aqueles consumidores que possuírem o benefício da tarifa social de energia. A tarifa social de energia é concedida às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 900 mil pessoas devem ser beneficiadas com a isenção do pagamento da conta de luz em Pernambuco. Segundo a medida provisória do governo federal, as famílias com renda mensal por pessoa, igual ou menor que meio salário mínimo, tem direito ao benefício. A regra também se aplica para famílias com portadores de doenças crônicas que precisam de aparelhos para o tratamento. A partir da próxima segunda-feira, clientes de baixa renda vão poder se cadastrar para ter direito ao benefício. O cadastro vai ser feito pelo WhatsApp 3217-6990 ou pelo site www.celp.com.br. Para fazer o cadastro, o consumidor vai precisar do número da conta contrato e do NIS, o número de inscrição social. A CELP vai avaliar e responder a solicitação em até cinco dias. As famílias que já estão inscritas e recebem o desconto na conta de luz em função da tarifa social, não precisam fazer um novo cadastro.